Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá! Aqui no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Natal. E você, já ganhou o seu presente de Natal? Já escolheu ou já se presenteou? Fê ainda nada, filha! Pois bem, é no vídeo especial de hoje. É agora, é neste momento que você vai ter o seu presente de Natal. É com alegria que eu falo com vocês que você vai se presentear porque nós temos fragrâncias com mais de 60% de desconto. Fê, filha, não acredito? Isso não existe. Existe o meu cupom. Hoje, agora, neste exato momento, está valendo 20%. O site todo, gente, já está com mais de 40% de desconto. E o meu cupom ainda valendo 20% de desconto. Fê, filha, qual é a marca? Mostra pra gente o que devemos comprar, o que podemos confiar. Confiamos a sua palavra? Eu só compro quando você fala que pode comprar sem medo de errar, sem medo de arriscar. Então, pois bem, no vídeo de hoje eu vou passar isso pra vocês também. Pode comprar sem medo de errar e sem medo de arriscar, tá? Então, vamos lá, reiterando. Hoje, todo o site com mais de 40% de desconto. E ainda valendo o meu cupom, que é Fernanda Grilo, grilo com dois L's, tudo juntinho, 20% de desconto. Fê, o frete vai sair grátis, filha? Frete grátis nas compras de R$149,90. R$150,00. Vamos arredondar estranho, porque eu não gosto de falar R$149,90. Às vezes, a pessoa coloca R$149,99. Ninguém merece, né, gente? Fê, temos brinde, filha? Tem, vocês também irão ganhar um brinde lindo, que já já eu mostro nas compras de R$149,90. R$150,00. Vamos lá, vem cá comigo, fica, que eu vou contar pra vocês sobre todas essas fragrâncias, tá? São perfumes de luxo, de riqueza, que vocês terão com ótimo custo-benefício. Aquele precinho bem baratinho de verdade. É agora, é neste momento. Não comprou ainda o seu presente de Natal? Então vamos! Vem cá, vem cá, vem cá, filha! Olha só, gente, as minhas novidades. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adquiri um kit maravilhoso e é super massa pra poder presentear de Natal. Olha só, presta só, presta só. Então, completo esse kit, tá? Lindo, lindo, lindo. Perfume Épona, filha da Burlesque, filha, da Burlesque. O Épona, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece, já cansei de dizer pra vocês aqui no nosso canal que o Épona é um inspirado mais incrível do Lode CMA que eu já senti na vida. Esse daqui, gente, gruda, né? Vindo na pele, na alma da gente. E não temos apenas o Perfume, temos agora também, olha só, pra poder completar a nossa coleção, o Gel Hidratante Corporal. Fê, filha, a coisa mais maravilhosa é essa? Temos também o Perfume para os Cabelos. Olha que lindo! Vai, vai, vai pegando, vai colocando tudo lá no seu carrinho. E temos também o Hidratante Corporal. Olha que gente! Fê, tudo isso com mais de 60% de desconto? Tudo isso com mais de 60% de desconto. Frete grátis nas compras de R$150,00, ok? E vai ganhar o brinde sim. Agora, Fê, mostra o brinde pra gente, filha. Mostra porque amamos ganhar um mimo. Amamos! Eu amo! Eu tenho certeza que vocês também amam o da Edu Tadinho. Olha aqui, gente, que charme! Que lindezado mesmo! O jeitinho que chegou pra mim vai chegar pra vocês. Hoje eu tô de Natal, né? É promoção especial de Natal, tô de vermelho, tô no clima natalino. Coloquei lá o meu Papai Noel, que vai levar pra vocês toda a felicidade, toda a alegria, todo o encanto, toda a magia do Natal, né? Pra todos vocês daí do outro ladinho. Eita que só! Vai lá, vai lá! Vamos ver, vamos sentir a nossa vela perna. Olha que lindo, gente! Do mesmo jeitinho que chegou pra mim vai chegar pra vocês. Então, nas compras de R$149,90, R$150,00, ganha essa vela aromática especial. Luminosidade e boas novas. A flor de laranjeira, o Neroli, atrai a pureza, a positividade que traz uma sensação de conforto e bem-estar. Gente, é bom não! É mais que bom! Vai além disso! Olha aqui, filha! Sente! Sente essa energia positiva! Sente essa gostosura! Fê, eu vou ganhar igualzinho, igualzinho, vai ganhar igualzinho, igualzinho mesmo! Perfeito! Agora eu vou contar pra vocês o que vocês podem comprar. Aliás, o que vocês devem comprar lá no site da Burlesque. Olha só, um que não pode faltar aí na coleção. Eu peguei agora, gente, de frascão. Por quê? Porque eu tava com o meu petititinho. Aí, gente, eu só mostrava o meu petititinho pra vocês e ele já tá pelas metades, tanto que eu falo, né? Aí eu peguei em adquirir de frascão o meu Jigil! Olha que lindo! Olha que maravilha! Olha aqui, gente, que sucesso! O Jigil, ele é sucesso! É um perfume especial pra ser usado agora. É no verão, é no calor, em todas as estações do ano. Fê, é compartilhável? É lógico! Ele é completamente unissex. Mas não é aquela fragrância que puxa mais para o masculino ou para o feminino. É a inspiração? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Jigil! Jigil! Eu tenho certeza que a maioria que me acompanha já conhece, já comprou e já gostou. Então vai lá, filha. Vai repor no seu estoque, porque você vai ter o Jigil de litrão neste momento. É com mais de 60% de desconto. Cupão valendo! Olha, gente! Melhor inspiração da vida do meu queridinho, do meu amado e do meu já descontinuado. Sim, ele é raríssimo de ser encontrado, tá? Do Bourbon e Baby Toast. Esta fragrância aqui. Gente, o que que é isso? Conforto, filha? Não! Além de confortável, tá? Traz frescor, traz um toque almascarado, macio, aconchegante, acolhedor. Cheirinho de bem-estar. Pro verão agora, eita que só vai dar ele. Eita que essa é uma fragrância delícia. Fala, Brasil, que é maravilhosa, porque é. É sim, e agora eu tenho, gente. Eu peguei logo do meu de frascão, tá? Porque eu quero usar com vontade, com força, sem medo. Sem medo de acabar a fragrância. Porque esse daqui é especial pra poder repor na sua coleção. O Jigil é maravilhoso. Maravilhoso. Cadê a minha tampinha? Fê, já perdeu, filha? Nem começou o vídeo, você já perdeu a tampa. Eu sou assim, né, gente? Vamos lá. Vamos lá de próxima as fragrâncias que vocês podem comprar. Então, fica a dica. Já joga no seu carrinho o Jigil, que é o Burberry Bay Tote. Vai lá. Jogou no carrinho? Finaliza ainda não. Finaliza não, porque você vai jogar mais no seu carrinho. Qual, Fê? Qual que eu compro? Qual que eu posso confiar? Qual que é bom aí? Qual que você dá nota 10? Aqui, gente, tem um perfume que foi recém-lançado, que no meu gosto olfativo, é uma das melhores fragrâncias que eu tenho aqui na coleção, tá? Qual é, Fê? O Alexina. Fê, posso jogar no carrinho também? Pode. Pode não, filha. Deve, deve. Vai lá. Sente. Qual é, Fê? Maravilhoso. Singularidade espetacular. Fica só na pele, 6 horas brincando e exala, que é uma beleza, gente. Pra mais de uma hora. Ele exala na pele pra mais de uma hora, tá? Então, o Alexina tem que entrar no seu carrinho lá. Vai lá. Jogou? 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 Fez a expressão de qual, Fê? Você não contou? Do Prada Paradox. De um perfume que custa pra mais de 800, 900 reais. Sim, gente. É um Prada, né? É um Prada. Olha aqui. Então, olha só. Esse daqui você também joga no seu carrinho. Alexina, que é o Prada Paradox. Maravilhoso. É da versão que eu mais gosto, tá? Já veio o lançamento de 2023, que é a versão Intense. Porém, gente, eu continuo preferindo o Paradox do clássico, do tradicional, desse daqui mesmo. Então, a marca da Burlesque fez com excelência. E vocês podem comprar, pode jogá-la no carrinho também. Fê, quero mais, quero mais. Quero mais, filha. Olha aqui o que vocês podem pegar também. Um frutado suculento que abre com notas cítricas. São aquelas notas cítricas que a gente saliva ao borrifar, ao sentir a fragrância. Hum, já me deu água na boca? Olha, nem burrifei aqui ainda, já me deu água na boca, gente. Sério mesmo. E é um frutado incrível, tá? Aqui nós temos abacaxi, pera, manga, maracujá, acordes frutados amarelos. Qual é, Fê? É o One Berry. Gente, vai lá, filha. Sente daí, sente. Sério mesmo. Esse aqui, joga no seu carrinho também. Joga no seu carrinho que é sucesso. Fê, inspirado em qual, filha? Inspirado no Amber Rouge. Porém, o Amber Rouge é a inspiração do perfume, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Do nosso querido Erva Pura da Cersof. Dessa fragrância aqui, gente, que tá custando o quê? Pra mais de 3 mil reais? E que vocês irão comprar com preço... Eu não tô acreditando nessa promoção. Pra mais de 60% de desconto. Fê, valendo o seu cupom. Fernanda Grilo, grilo com dois erros, tudo juntinho. É verdade. Gente, eu fico assim, passada quando acontece esse tipo de promoção. Sério mesmo. Eu fico em choque. Então, vai lá, filha. Compra o perfume da marca da Burlesque, que traz o mesmo, o mesmo, o mesmo cheiro do Erva Pura da Zerjof. Dica boa é o quê, filha? Dica compartilhada. E a Fê aqui compartilha mesmo. Porque tudo que é bom tem que ser falado, tem que ser mostrado. E vocês também precisam conhecer daí do outro ladinho. Fê, cabe em todos os bolsos? Cabe, cabe. Vai lá, entra aí no site agora e confiram os preços. De verdade, gente, dá pra todo mundo ter. São os perfumes mais baratos que eu já vi na vida e que carrega muita singularidade. Esse aqui é um outro que eu usei. Esse aqui tá usado testado e aprovado. Já usei algumas vezes o Bupe, gente, e é uma delícia. Uma fragrância trabalhada na flor de laranjeira com gengibre e baunilha. Qual é, Fê? Inspirado no perfume Classic Pinap. Nessa versão aqui, olha só. Olha só, o Bupe é a inspiração do Classic Pinap. Descido com a mulher vestida, maravilhosa, brilhosa. Eita, Fê, que tá com cheiro de ano novo. Tá perfeito pra vocês agora, ano novo. Vai lá, filha. Compra e arrasa. Joga no seu carrinho. Jogou? Jogou esse também? É marcante, Fê? É marcante. Fixa, Fê, pra mais de 6, 7, 8 horas. E exala a todo tempo e a todo momento, gente. Quase Pinap. Sim, sim. Um é igual, é igual, é igualzinho ao outro, tá? E no desempenho, eu posso passar pra vocês que é sensacional. Faz tudo com muita excelência. Então, vai lá, compra o Bupe também pra sua vida. Termina não. Pera aí, pera aí que eu não terminei de falar. Não terminei de falar. Pra você colocar no seu carrinho. Colocou o Pinap? Então, vamos lá pra próxima fragrância, que vai dar pra você comprar tudo isso e ainda vai sobrar dinheiro. E ainda vai sobrar dinheiro. Olha aqui que delícia. Amare Intense. Fê? Não tô acreditando. Eu já amo o Amare, que é o Idoli. Esse daí é o Idoli na versão Intense? É ele mesmo, gente. Aquele perfume que é frutado pela pera. É rosado, traz um almíscar de fundo, abaunilhado também. Luxuoso, luxuoso, tá? O mesmo, o mesmo, o mesmo cheiro vocês terão. O mesmo cheiro. Vai lá. Sente, olha. Olha que alegria. Olha, é isso mesmo. Vocês terão esta fragrância com preço, assim, absurdamente barato. Barato não, filha. Além de barato. Além de barato. Tá muito, muito barato de verdade. Agora, vamos lá pra próxima fragrância. Esse daqui é um perfume que mescla, que junta baunilha com almíscar. E quando chegou esse perfume no mundo da perfumaria, nós ficamos o quê? Surpresos. Eu fiquei surpresa, porque eu não esperava que eu iria amar tanto uma fragrância trabalhada com baunilha mais almíscar. E deu match? E deu bom? Deu muito bom. Sabe qual é, gente? O Man Blanc nessa versão signature aqui. Fê, também amo essa fragrância. Pois bem, a Burlesque também tem a inspiração dele. E lá vocês irão encontrar pelo nome Sabela. Sabela é o nome da fragrância lá no site da Burlesque. Fê, gostoso? Traz um cheiro almiscarado, abalilhado e confortável ao mesmo tempo. E tem fixação. Gente, é muito, é muito diferente de tudo que nós conhecemos no mundo da perfumaria. E traz, assim, sim, traz um cheiro explosivo, maravilhoso e muito confortável. Então, essa também é uma fragrância pra você jogar no seu carrinho e ser feliz. E ser feliz. Agora, um floral, frutal. E ele traz, né, nas suas considerações, como um perfume gourmand. Mas eu não considero assim. Eu acho ele um florental. Um florental dos melhores que eu tenho aqui na minha coleção também. Sabe qual é? Tá aqui ele. Fala que é ele. É maravilhoso. Fê, o Oriana, da marca Parfum de Marli, filha. Agora eu vou ter ele pro Natal. Agora eu compro. Pois bem, agora você vai comprar porque, gente, o preço tá absurdamente barato. O Rabelle é o nome da fragrância lá no site da Burlesque. Você borrifa um, você borrifa o outro e sente tamanha singularidade. Vai lá. Com os preços daquele jeito, né, gente? Com o melhor preço da vida, do mercado. Eu nunca vi isso antes. É Natal, filha. Olha lá, Papai Noel. Papai Noel tá sorrindo pra você. Papai Noel tá falando. Vai lá, compra, aproveita logo. Porque não é todo dia que a gente tem promoção assim. Não é mesmo. Não é mesmo. Vamos lá pras próximas fragrâncias que vocês também podem comprar. Fê, eu quero um perfume chique, de luxo e confortável ao mesmo tempo. O que você recomenda, filha? Olha só, gente. Eu estou amando usar o meu Verity. Esse daqui. Que delícia de perfume. É um floral branco incrível. Traz um cheiro luxuoso e versátil ao mesmo tempo, que a gente usa a todo tempo e a todo momento. Não tem estação do ano. Fê, dá pra usar no verão? Dá pra usar no verão. Gente, eu nunca tinha visto também a inspiração dessa fragrância. Então, é com exclusividade que o Verity, tá bom? Vocês encontram lá no site da Burlesque. Nossa, delícia, maravilha. Inspirado, sabe em qual fragrância, gente? Eu amo esse perfume. E esse cheiro é muito luxuoso. No Pure Poison da Dior. Eu não peguei lá, esqueci de pegar o meu Pure Poison. Mas é um das fragrâncias florais confortáveis, né? E com muito cheiro de luz, poder e riqueza. Ao mesmo tempo, das melhores que eu tenho aqui na minha coleção, tá? O Pure Poison da Dior. E nós temos. E nós temos que é o Verity. Vai lá, entra agora e coloca ele também, filha. Esse é impedível. São fragrâncias de sucesso aqui na minha coleção. E que vai fazer sucesso aí também. Eu tenho certeza. Fê, agora me indica, filha. Um floral delicado, confortável também, ao mesmo tempo. Porque eu não uso fragrâncias expansivas, explosivas, exageradas e extravagantes. Eu quero um floral de luxo, de riqueza. Mas que seja algo mais confortável. E com frescor, ao mesmo tempo. Aqui, aqui tá ele. Vai lá, filha, no Nertic. Tá bom, Nertic. Qual é, Fê? Fala, conta pra gente. Sente primeiro. Sente primeiro que eu vou dizer. É inspirado num perfume excessivamente caro. É caro não. É absurdo o preço desse perfume. Dessa fragrância. Vai lá, sente. Sente, sente, filha. E é isso mesmo. Ele passa leveza. Ele passa aquele cheirinho de bem-estar. São notas verdes, com nuances rosadas, com almisca de fundo. Não é doce. E é qual, Fê? É o Flora Botânica. Tá bom? Então, pra você que ama o Flora Botânica da Balenciaga. Vai lá, filha. Que não tem erro, não. É se jogar e aproveitar o Nertic. Que sim, é o Flora Botânica. Um perfume da Balenciaga Paris. Que é caríssimo. É caríssimo. É de luxo? É de luxo. Mas eu acho o preço dele muito puxado. Gente, eu não tenho ele aqui na minha coleção. Eu tenho só de perfume de pitititinho. Daqueles, né? De decante também, não. Eu tenho de miniatura. Eu tenho de miniatura. E até a miniatura dele é cara, tá? É um perfume pra você comprar sem pensar duas vezes. Não, não pensa duas vezes, não. Porque é verdade, tá? Olha só, vai. Eita! Que é isso que eu quero, Fê? Pra minha vida, filha. Vai lá, então. Vai lá. Aproveitem essa promoção de Natal, né? Pra mim, é a data mais incrível, mais esperada, mais aguardada do ano. Hoje, gente, eu amo o Natal, eu amo Jesus Cristo, eu amo o nascimento de Jesus. Então, eu fico encantada, eu fico apaixonada, eu fico como alegre também em poder trazer vídeos, né, promocionais como este aqui. Vai lá, filha. Vamos entrar com tudo nesse clima, com esse espírito natalino, né, de amor, de união, de fé, de alegria, de prosperidade. E é tudo isso que eu desejo a vocês também daí do outro ladinho. Muita paz, muita saúde, muita alegria. E o que que não pode faltar? Prosperidade pra todos nós, né? Queremos e recebemos com amor, né, e com carinho de Jesus. O aniversário é de Jesus, mas é ele que dá o presente pra gente. Pois bem. Ah, tá. E por último, deixa eu fechar aqui o vídeo mostrando a vocês as novidades que nós temos lá no site da Burlesque. Aqui, dos perfumes de 15ml, gente. Sim, temos. Temos esta fragrância aqui, que é o Print Rose, tá bom? Inspirado, sabe em qual? No Delina à La Rosée. Eu amo, eu já falei sobre ele aqui no nosso canal e vocês gostaram também. E temos o Miss Dior Blooming Buquê. São dois perfumes florais, rosados, delicados, perfeitos pra ser usados agora, gente. No verão são. Fê, mas perfumes rosados pra poder usar no verão. Não é muito primavera, não. De jeito algum. São perfumes que a gente usa de boaça agora no verão. Sério, vai lá, vai lá. Sente, olha. Que delícia, Miss Dior Blooming Buquê. É super confortável. Traz um cheiro delicado e suave ao mesmo tempo. Não é aquele perfume rosado forte, invasivo. Mas nunca, não é extravagante, nunca é, jamais. Então esse daqui também, gente. Aprovados. Fê, tô louca querendo aquele kit, filha. Tô louca já correndo comprando o kit Eponar. Pois bem, gente. Pra vocês que gostam. Pra vocês que curtem por demais a fragrância Lodicea Miyake. Tá aqui um kit que não pode faltar aí na coleção, tá bom? É um floral aquático e muito potente. Fixa, Fê. Gruda na vida, na pele, na alma da gente. E esse hidratante aqui, deixa eu contar pra vocês. Esse hidratante gel perfumado corporal aqui, ele prolonga ainda mais do cheiro da fragrância. Eita que vai dar bom, Fê. É perfume pro cabelo, é perfume pro corpo, é hidratante. Eita que eu quero tudo já. Vai lá. Vai lá e entrem no site da Burlesque e façam as suas comprinhas, né? Aproveitem de verdade. E um Feliz Natal pra todos vocês. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.